E aí galera, Gentuber aqui, não, DistroHoper aqui, o meu canal mudou para refletir melhor o conteúdo que a gente está fazendo A ideia inicial do canal era para ser um canal sobre o dia a dia do Gentoo, o começo do canal tech era, mas não tem muito assunto para falar sobre o Gentoo ultimamente Então eu, dado que a gente está fazendo mais análise de distro, de mercado, essas coisas, eu acho que vale mais a pena oficializar logo essa mudança Beleza? Então é isso, o nome do canal agora é DistroHoper, agora temos uma URL personalizada também, então é mais um código para quem quiser divulgar a palavra YouTube barra DistroHoper, se não me engano, com dois pés, e é isso, vamos continuar falando sobre Linux aí